Aqui, gente, está o empréstimo Seus, né? Vocês vão assinar aqui no xizinho que eu vou fazer aqui e na linha. Então, esse vai ser um empréstimo de 7 mil reais que o senhor Carlos Antônio da Silva deixou guardado. Sim, senhor, eu vou assinar aqui. Coloca uma kit, assina aqui. E vocês vão assinar aqui nesse xizinho. Tá, calma. E daqui? Tia. Não dá, velho. Boné, mano, Abelê. Caramba, ó, tira a pata. Tinha tia servo, boné, não. Aconteceu o empréstimo, né? É isso aqui. Tá. Vocês vão assinar aqui no xizinho, né? E vai ser isso aqui. Tá, senhor. Tá bom, o empréstimo é meu senhor. Falei.